Hello gente, tudo bom? Hoje, meu nome é Lilia Horta, agora eu acho que eu vou dar pra falar Lilia Horta porque tem muita gente nova entrando no canal, acho importante. Então meu nome é Lilia Horta, estamos aqui no Vuntarô e o que que a gente vai ver hoje? Hoje a gente tem a série que é Cartas-feiras que são cartas da pessoa que você gosta ou tipo ainda não fiz de amigos e outras pessoas, mas eu quero fazer, né? Que são mensagens canalizadas. Hoje eu pensei em fazer confissões dessa pessoa pra você. Então a pessoa, coisas que ela não disse. Aí a gente vai saber agora, né? Coisa que ela fica guardada e tal, que ela gostaria, né? Não ter coragem de dizer. E aí eu vou fazer essa mensagem canalizada. Então hoje nós temos três opções. Temos a opção 1 com a estrela... com a estrela de calcita amarela e o baralho Luminous Void. Baralho Luminous Void. Temos a pilha 2 com o coração de Raulita e o baralho White Sage Tarot. E temos a pilha 3 com a lua de Jaspe Dálmata. Lua de Jaspe Dálmata. com o tarot surrealista, é isso. De surrealista e tarot. Tarot surrealista, White Sage Tarot e Luminous Void Tarot. E aí temos estrela de calcita amarela, coração de Raulita e lua de cristal. Mentira, lua de Jaspe Dálmata. Bora lá. Vamos lá. Sentimento dessa pessoa por você hoje. Já tá vindo. Eu amo você, menina. Sentimentos... Ih! Eu amo você. Eu amo você hoje. Toda vez que eu olho Toda vez que eu penso Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser possível Essa pessoa te ama, tá? Te ama e é apaixonada por você. Mas não deve falar Pisciroca nenhuma, não é mesmo? Ai, só... Meu... Se relacionar é um negócio difícil. Tô aqui. Ó lá. Agora eu vou tirar um pouco de energia. Energia dessa pessoa perante a você. Hoje. Ué, girou? Fogo. Fogo da... Nossa, só fogo. Tá cheio de tesão hoje, minha filha. Cheia de tesão. Ó lá. Colocar aqui. Vamos tirar. O que essa pessoa gostaria de falar? Eita! Já começou assim? Tá de coragem. O que essa pessoa gostaria de falar, mas não tem coragem? Pra pilhar um, mas não tem coragem. Tá mal ruim de baralhar, hein, gente? Essa pessoa gostaria de falar pra pilhar um, mas não tem coragem. Essa pessoa gostaria de falar pra pilhar um, mas não tem coragem. E tá vindo o meu chuchuzinho. Lá, 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 lá. Oh, yes. Lá, 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 lá. Senti de pegar isso aqui. Meu chuchuzinho. Music. It's very poor, tá? Gente, eu tô só organizando aqui. Só um segundo. Beleza. E vou tirar os bilhetinhos, né? O que essa pessoa gostaria de dizer pra você, mas não diz. A pessoa gostaria de te dizer, mas não diz. Galerinha da pilhar um. Toda vez que eu olho, Toda vez que eu penso Em lidar Meu amor Pensa que não vai ser possível Pensa que não vai ser possível Te amar Eu amo você Menina Gente, essa pessoa tá assim Morrendinho de ciúmes, né? Morrendo de ciúmes Tá, vamos lá Primeiro eu vou explicar as energias Eu acho que eu não gostei, não É porque eu passei pra cá Tá, eu vou passar pra lá Mas de qualquer forma É porque eu juntei essas três Porque tem a ver Depois eu passo pra lá Assim que eu leio Assim que eu for ler Ai, tá um pouco torto Esse negócio Tô ficando muito incomodada Peraí, gente Aí, tá Pronto Tô mais organizado assim Passar isso aqui pra cá Eu já Vou ler como ela Mas antes eu vou explicar Os sentimentos dela Pra você hoje Essa pessoa já te ama E tá apaixonada por você Tá Se você conhece ela ou não Você deve conhecer Porque você tá vindo aqui Né, querer saber Que mensagem Que ela falaria pra você Então o que que ela Não confessa Que ela sabe Que você é a pessoa dela Basicamente isso, né? O que que ela não confessa Que ela É isso, cara Ela te ama E o que ela sente Sentimento é abundante Mas ela não consegue confessar E ela tá com muita fé Nesse relacionamento E aí eu já vou Tipo, falar pra vocês, né? O que que tá acontecendo E é muito amor, tá? Ás de copas, ás de copas É, muito tesão Oito de pau, sabe? Tem muito tesão aqui Principalmente pelas outras cartas Ela tá Essa pessoa tá maluca Ela se sente em paz com você Ela É muito engraçado Né? Os sentimentos É como se você fosse A paz dela Outra metade dela Só que, por exemplo Vocês podem não estar junto, né? Assim Às vezes você não tá junto Ou essa pessoa é muito quieta Mas é mais ou menos isso O que que ela não fala? Que ela te ama Tá? E aqui meio que tá se curando Mas vamos lá Eu vou começar a ler Então Oiê Ah, canalizar aqui Oiê Então Sou eu de novo, né? Sou sempre eu aqui O que que acontece? Eu queria muito, muito Ter coragem Mas eu não tenho Eu não tenho coragem De falar Eu sou Ai, sou esquisito Sou esquisito Porque Eu acho que todos os tipos De relacionamento Que eu tive antes Foram complicados Então eu não sei Amar direito Aliás Talvez eu nem saiba O que é amor Né? E aí eu não sei Como falar Eu não sei como me expressar Porque toda vez Que eu olho Toda vez que eu penso Em lhe dar meu amor Né? Eu penso que vai ser impossível Eu acho que não tem como Eu fazer isso Sabe? Na minha cabeça Eu não consigo Por quê? Eu racionalizo demais Os sentimentos Eu precisei fazer isso Eu aprendi a fazer isso Porque antigamente Eu era muito Apaixonado Eu era muito entregue Para as pessoas E aí eu fiz isso Com pessoas que não me Não me mereciam Não mereci E aí eu saí muito machucada Eu saí muito machucada E hoje em dia Eu criei uma carapaça Né? Eu criei uma casca Que é muito difícil Penetrar Porque eu tento Racionalizar O sentimento E eu sei que eu não devia Fazer isso com você Porque você só me mostrou O contrário Você só me provou O contrário É... Você Acho que sempre Com amor pra dar Você sempre Muito carinhosa Né? Sempre me tatrando Com carinho Mesmo eu não merecendo Porque eu não fui legal Com você Eu não fui legal Com você Você agindo Com todo o coração Do mundo E eu agindo Com a cabeça Né? Se não for Com a cabeça De baixo também Mas com a cabeça De baixo também Então eu vejo Em você isso aqui Você como se fosse Sabe? Meu lar Meu porto seguro Eu vejo isso em você Eu vejo essa Qualidade Eu vejo essa capacidade Eu acho que você Você conseguiria cuidar De mim Só que eu estou Tão machucado Eu estou Tão machucado É... Que eu preciso Curar Eu preciso Curar Esse trem Que você fala De criança interior Eu preciso Curar isso Eu preciso Curar meus medos Eu preciso Curar É... O jeito Que eu me relaciono Com as pessoas Porque Tá muito difícil Pra mim Entender É... Que uma pessoa Gosta tanto de mim E eu gosto Tanto dessa pessoa E eu não consegui Me entregar É... Chega a ser Até triste Né? Eu tenho As vezes eu fico até Com dó De mim mesmo Eu me sinto Um palhaço Sabe? Eu me sinto Ah, isso aqui Eu me sinto Um... Um retardado Porque... No fundo No fundo O que eu queria fazer Era me entregar Mas eu não Eu não consigo Eu não sei como fazer isso Ainda Ainda Tá? Ainda Mas aquilo que você não sabe Além de eu confessar Meu amor, né? Que você Que eu nunca falei pra você É que Eu tô tentando Me curar de verdade De verdade Eu tô até buscando Guias espirituais Eu tô tentando Me conectar Com os meus mentores É... Mesmo que você Não saiba disso É... Além disso Eu sei que a gente Tem muita diferença Mas eu vejo Um caminho sólido Com você Eu vejo De verdade Um casamento Um... Um... Sei lá Acho que a primeira pessoa Na vida Que eu quero ter Um compromisso Uma responsabilidade séria Mesmo que eu tenha Namorado Outras pessoas Não foi sério pra mim Eu não levei a sério Não levei a sério Né? E eu queria ter Um negócio de verdade Com você Sério Por quê? Porque eu acho Que você merece Esse amor Que eu me doava Pras outras pessoas Sabe? Que eu era apaixonado Eu... Sou muito profundo Não parece Mas eu sou profundo E aí Eu tenho que agir Como essa Eu crio essa casca De... Ah, eu sou super racional Super racional No fundo, no fundo Eu tô super machucado Super machucado Mas eu tô arrumando um plano Eu tô... Eu tô planejando Eu tô arrumando um plano Eu tô pensando no que fazer Mas assim O que que acontece? Primeiro eu tô me curando Eu tô até procurando Assim Aconselhamento Posso tá passando Num psicólogo Aqui, gente Vocês que vão saber, tá? Se você sentir Mas assim Essa pessoa tá se apoiando Na fé, tá? Então É isso Vou voltar pra pessoa aqui Que eu até Eu saio da energia Muito louco Mas vamos lá Eu tô... Eu tenho fé Fé no pai Que o nosso beijo sai Eu tenho fé Que vai dar certo Eu tenho fé Que esse relacionamento Vai funcionar Pela primeira vez na vida Eu tô confiando em algo Assim Eu confio, né? Então Eu tô me aproximando Da fé mesmo Pra ver se eu consigo me curar Coisa que eu deixei, ó Pra trás Há muito tempo E você me parece Que me mostrou Que tudo bem Eu olhar pra dentro Coisa que eu não fazia Antes E eu tô olhando Eu tô me curando Eu tô pegando Um tempo pra mim Porque não tá certo Eu tratar Com espada na mão Eu tratar Cutucando Alguém que só me dá amor, né? E carinho Alguém que eu sinto Que é o meu lar, né? É a minha casa Se não for A mãe dos meus filhos, né? E eu tratando assim Com toda indiferença, né? Não tá certo E eu sei disso Isso me incomoda Tá? Eu tô completamente estressada Assim Com o trabalho As coisas da vida Tô passando por um momento Bem difícil É... Mas Sabe o que me alegra De verdade? Me alegra pensar em você O que que acontece? Eu acho que o nosso propósito Tá alinhado Eu e você Estamos alinhados Eu acho que É pra ficar na sua vida De verdade Eu não tinha realizado isso antes Mas eu Acho que você É a minha pessoa Eu acho que o nosso propósito Tá alinhado, né? E eu queria transformar É... O que que acontece? Tô num momento Muito difícil Porque eu quero transformar Karma em Dharma Então tudo que eu tenho feito De negativo Essas coisas Dessa vez eu quero transformar Eu quero Fazer algo mais É... Conectado É isso Ao meu propósito Que eu não tenho que vir Em outras vidas De verdade Ficar refazendo Então Eu tô... É isso Primeiro que eu confio Que você tá conectada Ao meu propósito Segundo Que eu quero Pedir desculpa Se eu te fiz alguma coisa errada Coisas assim Porque eu quero transformar O nosso karma Assim Em Dharma Por isso que eu vou voltar Né? Se eu tô afastada Eu vou voltar Eu tenho muito tesão Pra você muito, muito, muito Assim Eu não consigo nem expressar É muito fogo Assim Fogo, fogo, fogo Eu quero cair daqui Nas cartas, tá? Eu não consigo nem expressar Quando eu... Às vezes eu penso você No meio do dia E aí eu começo a ficar maluco Assim Começo a ficar maluco É muito... Tem... Você é muito sensual Pra mim Assim É simplesmente Por você ser você Porque até você é carinhosa É carinhosa demais Mas eu tenho Eu gosto disso, cara Eu percebi que eu gosto disso E talvez ele nem tinha realizado antes Porque a gente é muito diferente, né? Eu e você somos muito diferentes É... Eu acho que você é uma pessoa Que eu nunca pensei Que assim Seria a minha metade, sabe? Eu nunca... Eu não achei que seria assim Eu achei que seria completamente diferente Mas acaba sendo muito melhor Do que aquilo que eu pensei Beleza? Eu tenho muito medo de te perder E eu não falo isso pra ninguém Tenho morro de medo de te perder Olha, só de pensar É... Em você Com outro... Com outro alguém Me deixa louco É... Eu tenho muitos ciúmes, ó Nunca tive tantos ciúmes de você É... Do que, né? Por outra pessoa Nunca, nunca Quando eu tive mais ciúmes na vida É você Por quê? Porque eu sinto fogo gigantesco Porque eu sinto que você é a minha casa Imagina, você perdeu a casa Que você conseguiu Coisas assim Então é mais ou menos isso Aqui, gente Essa pessoa muito, muito ciumenta E pelo medo de perder Ela vai tomar ação, tá? Karma A espiritualidade tá me ajudando Essa pessoa tá tentando Se aproximar de verdade Do... Da espiritualidade dela Dos mentores Por sua causa Eu tenho um plano Mas você precisa confiar em mim Igual eu tô falando Que essa pessoa tá arrumando um plano Ela tá arrumando um plano Mas primeiro ela tá se curando Por quê? Ela tá no período kármico Ela pode tá até em outro Relacionamento com alguém Mas ela vai Ela vai vir até você Essa pessoa vai vir até você Porque você é a casa dela Só que ela demorou Pra entender Mas agora ela tá Ela tá se atrelando A fé, tá? Espiritualidade tá ajudando A fé tá ajudando ela A se curar Desses traumas do passado E ela tem um plano Pra voltar pra você Se enche de trabalho Pra não pensar em você Tentou esquecer de você De todo jeito Mas não consegue Provavelmente aqui Vocês têm uma Conexão espiritual Então é mais ou menos isso Vou fazer agora um panorama De toda a mensagem Que eu falei aqui Olha, no meio Quase chorei Mesmo Essa pessoa Gostaria de falar E ela é travada Como ela é travada Esquisita Ela acaba tendo pena Dela mesma Porque ela é um bloqueio Ela poderia até Procurar um psicólogo Pra ver como é que ela Vai fazer isso Mas ela tem que fazer isso Porque ela tá engasgada Tá engasgada Porque ela sente muito É muito paixão E muito tesão Muito amor É, sabe? Age copas E, gente É paixão e tesão Tudo Ela acha que você é o mundo dela A casa dela E mesmo assim Não consegue confessar, sabe? Então ela tem Meio que Muitos medos E ela acaba tendo dó Dela mesma Por não conseguir Fazer isso Porque quem acaba infeliz aqui É ela No caso você de respaldo Porque Vocês não estão juntos, né? Porque nitidamente Essa pessoa te ama E é apaixonada por você E não consegue falar Então ela tá tentando Se curar Pra poder Se libertar desses bloqueios E ela vai vir Falar com você, tá? Ela vai vir Falar com você Mas é isso Ela tá se tornando Mais próxima dos espíritos Porque ela quer Cumprir o propósito dela E ela acha que você Faz parte do propósito Da vida dela, né? Um dos propósitos Da vida dela É você Né? Um dos caminhos, né? Tipo Se for no amor É você Ela tá vendo isso E aí é isso Que ela gostaria de contar Que ela tá se tornando Mais próxima dos espíritos Mesmo que você duvide Da fé Ela tá se aliando à fé E ela tá se curando, tá? E aí ela tá fazendo Um plano Assim, querendo ou não Tá pensando racionalmente Também como que ela vai fazer Porque ela pode ter feito Muita merda aqui, né? Ghost Que é fantasma Você pode tá afastada Dessa pessoa Provavelmente tá afastada Dessa pessoa E aí ela vai ver Como se reaproximar Porque ela quer E aí ela pode vir mudada Porque ela tá se curando De verdade Ela tá fazendo O trabalho dela aqui Mesmo que você Não veja, né? Por trás dos panos E coisas assim Nesse sentido Deixa eu guardar aqui Gente, aí vocês comentam Ui Vê se bateu Essas confissões aí Confissões de última hora De novo, gente Toda vez que eu olho Essa música aí, gente Toda vez que eu penso Te ama Em lidar O meu amor Pensa que não vai ser possível Pensa que não vai ser possível Te ama Eu amo você No meu caso é o quê? Lilinha Zoeira A partes, gente Um grande beijo Vou pra pilha 2 Bora pra galerinha Da pilha 2 Que escolheu O coração de Raulita Vamos lá Acho que tem uma carta virada aqui Deixa eu virar Vou usar esse baralho depois Primeiro nós vamos ver O sentimento e energia Dessa pessoa perante a você E hoje Como eu tinha falado São confissões, né? O que a pessoa Não tem coragem De te falar Geralmente a gente faz Mensagem Então a pessoa fala O que ela falaria, né? De fato Aqui é o que ela tá engasgada Que ela não tem coragem Mesmo de falar Vamos lá O que essa pessoa Da pilha 2 Não tem coragem De falar E outra coisa Qual que é o sentimento Nessa pessoa da pilha 2 Nesse exato momento Galera da pilha 2 Nesse exato momento Veio Eu olhei pra essa carta Veio Como é que é? Tem uma música que é She's a confident baby Porque Essa pessoa É uma pessoa confiante, tá? She's driving me crazy She's driving me crazy She's driving me crazy She's driving me crazy Confident baby She's driving me crazy She's driving me crazy Que ela é fora da sua Fora da sua liga No caso É areia demais Pro caminhãozinho Mas pode ser Energia invertida aqui, tá? She's driving me crazy Você sente que Assim Você é confiante, né? Você é confiante Você confia no seu taco Em relação a essa pessoa Vamos lá O que essa pessoa falaria? Mas não tem coragem Veio A paixão me pegou Tentei escapar Não consegui As grades do meu coração Sem querer eu me prendi Pessoa apaixonada por você Mais nas músicas, né? Do que nas confissões Talvez ela já tenha confessado, né? Vamos lá Que essa pessoa Queria falar Mas não tem coragem Viu na minha cabeça Nada Quando se fosse uma pessoa Muito clara E evidente Pode ser vocês aqui, hein, gente? Pessoa Gostaria de falar Mas não tem coragem Olha a música que tá vendo Me, me, you and me Baby And nothing but mammals So let's do it Like you do it Discovery Channel I'm getting hungry now Olha Tá com muito tesão aqui Que é o quê? Eu e você, bebê Não somos nada além Como é que fala? Não somos mais do que Mamíferos Vamos fazer igual eles fazem No Discovery Channel Tipo, vamos, né? Vamos, né? Vamos, pô Vamos, cara Fazer o gole Vamos Tipo, bora Transar Vamos pro próximo passo Pelo amor de Deus Ain't nothing but mammals So let's do it Like they do On the Discovery Channel Getting hungry now Essa pessoa quer fazer com você demais Quer Só faço com você Basicamente isso Só quero com você É, minha filha Grudou na pessoa aqui, né? A paixão pegou Tentou escapar Não consegui Essa pessoa Quer demais Tá assim Sabe? Vamos lá Essa pessoa gostaria de falar Mas não fala She's a confident baby Essa pessoa fez Merda aqui She's a confident baby Eu vou Tá Eu vou deixar aqui Você botar aqui Já lê pra gente She's a confident baby You and me baby Ain't nothing but mammals So let's do it Like they do On the Discovery Channel Get it hungry now Tintintintintintintin Essa pessoa Tem bastante fogo Assim O que mais caiu É isso É fogo Paixão De mensagem Assim, né? Vamos lá Oiê O que eu sinto por você Assim É abundante É claro Pra mim Nítido Cristalino Cristalino Eu não Eu acho que Primeira vez na vida É alguém Que me dá paz Mas assim O que que seria O que que seria paz? É como se você Se eu pudesse Colocar em palavras, né? É como se você pudesse Controlar Os meus polos energéticos Eu sou uma pessoa Eu sou uma pessoa muito Estressada Foguenta Eu sou uma pessoa abundante Também Sou uma pessoa abundante É E Eu quero as coisas pra ontem Né? Sou uma pessoa muito Rápida E aí É como se você Fosse meu outro polo Como se você fosse Meu outro polo energético Então você me dá paz Porque como se Eu tivesse Uma espécie de energia Como se fosse fogo puro E você fosse Sei lá Água E a gente encontra Se encontra no meio Eu sinto isso Sabe? Cara Mas no momento Eu Tô tomando espaço É Eu tô Seguindo meu caminho Assim Mas assim Eu sou confiante Ao mesmo tempo Que eu sou confiante Eu tenho medo Porque eu acho que Muito tempo já se passou, né? Muita Tem muita Muita água rolou Aí por debaixo Do que Muita água rolou Por debaixo Daquilo que eu sentia Por debaixo Da nosso Né? Do nosso relacionamento E coisas assim Você Partiu meu coração A gente ficou de coração partido, né? Eu acho que é uma Faca de Dois gumes De verdade, né? Tô de coração partido Demais Então Ao mesmo tempo Que eu sou confiante Eu sou frustrado Com o nosso relacionamento, né? Eu tenho muitas frustrações E eu tenho medo De não dar certo De eu ter Apostado todas as fichinhas Ter Não conseguido esquecer Ficar pensando Em você constantemente E esse negócio Não funcionar Entendeu? Eu tenho esse medo Isso eu não falo Porque eu banco Eu banco A guerreira aqui, né? Eu banco A guerreira Banco o guerreiro Eu banco Sai cortando todo mundo Adoidado Mas não é verdade No fundo Eu sou muito sensível No fundo Eu sou muito sensível Mas não é todo mundo Que vê isso Não é todo mundo Que vê isso E na verdade Eu já deixei você ver Você viu que eu sou sensível Mas não é todo mundo Que tem esse privilégio De ver a minha sensibilidade Então Eu Pareço que eu tô Ah, ok Tô seguindo Tô forte aqui Mas No fundo Eu fui muito machucada Com essa Né? Com essa Eu fui muito machucada Com esse nosso relacionamento Sabe? Com esse nosso Sei lá, lance Com esse nosso caúso Né? Partiu meu coração demais E aí eu cutuco Eu cutuco você direto E eu cutuco de propósito Tá? Cutuco Cutuco mesmo Porque eu tô machucada É como se me desse uns Estalos assim De raiva Me desse uns estalos de raiva Eu vou lá e te cutuco De propósito De propósito Porque eu tô Eu tô incomodada Fica incomodada com isso Né? Sou frustrada Frustrada Mas assim Você querendo ou não Me deixa feliz Me deixa feliz Me dá paz Coisa que eu não Sentia antes Né? E aliás Eu só quero paz Né? Que pra mim é um pouco Torturante Aquilo que a gente teve Então assim Eu fico meio com medo De talvez eu nunca esquecer E nunca nada acontecer E não ter paz Eu queria tá Tranquila Eu queria tá Relaxada Tá? Gente Vocês podem inverter O gênero e tal Mas eu vi Tá parecendo que É muito as consulentes aqui De qualquer forma Eu vou continuar a leitura Mas você pode Transferir Pro cara Né? Pra pessoa De ambos serem machucados Né? Essa pessoa te cutuca de propósito Às vezes Se for o cara aqui Você pegou essa pilha Este cara Ele age assim Como cavaleiro de espadas Te cutucando No fundo ele sente muito por você Sente muito amor Mas Acabou te machucando Né? E aí essa pessoa não dorme No momento Estão os passados E essa pessoa tem medo de perder Tá? Se for o cara Mas eu canalizei mulheres aqui Vou embora Eu tô mudando Tô mudando Porque esse nosso relacionamento Me deu um estalo É Me deu um estalo De quem eu sou De quem eu deveria ser Eu sou uma borboleta Assim Eu sou diferente Das outras pessoas Mas eu Então assim Essa conexão foi importante pra mim É importante pra mim Porque eu consegui enxergar isso Quem eu sou Né? Quem é o meu verdadeiro eu E eu ainda tô nessa fase de transição Ainda tô nessa fase de transição E tô muito sensível E aí eu lembro das coisas Né? As coisas que você fez pra mim Das coisas que me machucaram E aí eu cutuco No fundo No fundo Eu tenho muito Muito tesão E eu quero muito ter vitória Querendo ou não Meu ego é grande aqui Gostaria muito de ter vitória Nessa relação Porque Eu Apostei minhas fichinhas em você Porque eu não consigo esquecer Entendeu? Eu choro ainda pelo leite derramado Ainda tô Apegada um pouco ao passado Então eu gostaria de ter vitória Gostaria que Né? Esse relacionamento pudesse Fluir, né? Pudesse ter esse set de De Como é que fala? Seven of Pentacles Que é investimento Pudesse ter investimento Nesse relacionamento Cada um colocar uma sementinha E aí floreia o amor, né? Gostaria muito que florescesse o amor Mesmo Meu maior desejo é esse Mas eu tenho medo Porque eu não posso controlar nada Né? Eu tenho um pouco de Apego ao controle, né? Eu gostaria que desse certo Eu gostaria de saber as coisas Mas eu não sei de tudo Eu não sei de tudo Eu gostaria só de trabalhar Nessa relação Minha vontade é trabalhar Nessa relação, né? Minha vontade é Fazer as coisas andarem Mas isso eu acho que eu já falei 450 mil vezes Né? Gente Eu já vou ler aqui embaixo Mas aqui parece muito mais Talvez a pessoa pra você Mas a leitura aqui Eu senti que é meio Um desabafo assim, sabe? Canalizei mais mulheres Gente que tá cansada De sofrer do coração E aí às vezes Cutuca a pessoa sem querer Vocês sentem muito tesão Se for vocês mesmo Né? A energia da pessoa Você sente muito tesão Pela pessoa E você mandaria essa mensagem pra ela Se foi um cara O que que acontece? Esse cara sente paz com você Cara assim, gente Se for a pessoa Desculpa É porque eu Eu leio como se fosse pra mim Assim Mas assim Se for a pessoa que você gosta Aqui eu senti a energia de vocês Se não for você Se for a pessoa que você gosta Essa pessoa sente paz com você Se sente abundante Mas no momento Ela tá tomando espaço E ela se sente frustrada Por não estar com você Mas ao mesmo tempo confiante A pessoa se sente confiante Porque é claro que Estraria no que ela sente por você Essa pessoa tá em mudança E transformação Porque deu um estalo Na cabeça dela Essa relação de vocês Deu um estalo na cabeça dela O relacionamento de vocês machucou Ela pode ter te machucado Porque veio aqui Eu fui um idiota Espero que me perdoe Blá, blá, blá Coisa nesse sentido Então Mas ela tem muito exame Eu gostaria de investir Na relação Se essa pessoa te machucou Ela acha que foi um idiota Eu gostaria de pedir perdão E quer investir nessa relação Mas ela tem muito ego Tá? Essa pessoa tem muito ego Se foi vocês Vocês o que? Vocês tem certeza Daquilo que vocês sentem Porque vocês são confiantes Mas você tá tomando espaço E só quer paz Mas ao mesmo tempo Você tem medo De ter perdido o seu tempo Acho que é mais do que perder a pessoa Você tem investido Investido, investido E nada tá acontecendo Você gostaria que desenrolasse Melhor as coisas Então aqui tem dois tipos de energia Aí vocês vão ter que ver Mas canalizada Eu canalizei mais As consulentes Então acredito que a maioria Sejam vocês Se você pegou um cara É isso Ele te machucou E ele faz de propósito Ele fez de propósito Porque ele não sabe muito bem Como agir Se for o cara Sabe? Mas ele quer investir na relação Porque ele tem muito tesão E paixão por você Agora de mensagem Veio aqui Espero que me perdoe Depois Tenho longas conversas Com você na minha mente Ninguém sabe Que eu ainda penso em vocês Pode ser muito vocês Consulentes Pensa na pessoa Mas não conta pra ninguém Coisas assim Espero que você me perdoe Fui idiota Às vezes você foi idiota Às vezes que você cutucou A pessoa de volta Ou pode ser O cara falando pra você A outra pessoa Eu não podia deixar você Chegar perto de mim Eu estou tendo Várias realizações Sobre a nossa conexão Sim Está sendo iluminada Outra pessoa está sendo iluminada Consigo ver claro Seu crescimento Estou muito feliz por você Pode ser outra pessoa Se vocês inverterem Inverterem E te vigio Nas redes sociais Beleza gente Por enquanto É isso que eu tenho pra vocês Espero que tenha batido É um pouco confuso aqui Porque aí vieram Essas duas energias Aí cada um vai saber de si Principalmente Eu acho que por essa Como é que fala? Essa Explicação no final Da canalização Acho que ajuda Aí depois vocês comentam O que vocês Acharam Adoro ler comentários Sempre vou lá e curto Vocês mulheres aqui Mano Vocês são Dá pra virar E gente Confiantes Mesmo frustradas Você tem Você sabe do seu taco Você sabe O que vai rolar Deixa eu guardar aqui Chega pra lá Quanto é isso que eu tenho Pra vocês Galerinha da pilha 2 Vou pra pilha 3 Agora Fala galerinha da pilha 3 Até tá Caindo aqui Escolheu A Jaspi Dalma Beleza Vou pegar aqui Que caiu as cartas Vamos lá Antes gente Eu vou tirar Sentimento dessa pessoa Por você E são confissões O que essa pessoa Não tem coragem de falar É diferente do dia a dia Que a gente tira Mensagens canalizadas Seria o que a pessoa falaria Aqui é o que ela guarda De segredo Vamos lá O que essa pessoa Como que essa pessoa Sente por você Na atualidade O que essa pessoa Sente por você Na atualidade A pessoa sente Para pilha 3 Na atualidade Ok Veio She's got it Oh baby She's got it I'm your Venus I'm your fire At your desire Eu amo essa música She's got it Oh baby She's got it I'm your Venus I'm your fire At your desire Ok Vamos agora Para As energias Vamos lá O que essa pessoa Sente por você Meu Deus Gente Que zona Tá Fogo Se a pessoa Sente por você E tenta controlar Tá Ver mensagens dela Agora Vai sacar bastante De animal Né Vou ver o que eu faço Vamos tirar aqui Acho que pode passar Um animal pra cá E o outro pra cá Aí fica um pedacinho Para tirar a gente De taro Essa pessoa Da pilha 3 Gostaria de confessar Veio eu causo Veio eu causo Veio emozão Ha 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 E mozão Eu causo Eita gente Aqui parece um trianglinho Parece um trianglinho Sim Eu vou Cara Eu vou pegar Essas cartas Todas que tem aqui Aqui é triângulo Porque veio Rainha de ouros Veio rainha de espadas Aqui A pessoa literalmente Causa É triângulo amoroso Aqui Bem provável E essa pessoa Tá sufocada Né Que quer falar Pra caramba Vamos lá Por último aqui Tirar os bilhetinhos Dessa pessoa Pra você Vamos lá Gente Eu vou tirar aqui Desse lado Pode ser que não Apareça na cama O que a pessoa Da pilha 3 Confessaria pra ela Tá Ah lá Precisa amadurecer Essa pessoa Causa Causa Meu Deus É uma energia Meio caótica Causa mesmo Ah lá Tem uma surpresa Tem um presente Pra te dar Vamos lá Precisa amadurecer Tá Gente O que eu senti Energeticamente Tá Essa pessoa Essa pessoa É bem Deixa eu ver se Eu consigo chegar Pra cá Ixi Aqui Senão vai cair Vai ficar cortado Um pouco aqui Mas é isso Gente Tá vindo A paixão Me pegou De novo A paixão Me pegou Tentei escapar Não consegui E as grades Do meu coração Sem querer Eu me prendi Tá O que que acontece Essa pessoa Aqui É meio Vibes Vida louca Mas ela É apaixonada Por você 100% Tá O problema É que ela É confusa Tá Essa pessoa Aqui Sentir que é Bem confusa Energeticamente Falando Passar aqui Pra cima Pra ver se Vocês conseguem Enxergar Que aqui É rainha de paus Vocês são As rainhas de paus Aqui Tá Mas essa pessoa É casada Com outra pessoa Ou ela tem Um relacionamento Sério Com outra pessoa Que é uma Queen of Pentacles Que age Como uma Rainha de espadas Tá Aqui Absolutamente Triângulo Porque caíram Três rainhas Então assim Mesmo relacionamento Homossexual Né Home afetivo Desculpa Acho que é assim que fala Home afetivo É E relacionamentos Cara É isso Mesmo homo afetivo Sabe Mulher com homem Assim De verdade Tem alguém Aí no meio Mesmo tendo Três rainhas Aparecido Tem outra pessoa No meio Tá Então vamos lá O que que acontece Eu Ah eu já larguei mão Eu já larguei mão É Do que eu sinto Porque eu sinto muito por você E eu sei disso Mas o que que acontece Eu preciso de uma transformação Eu queria transformar Sabe O nosso relacionamento Na verdade O que que eu queria fazer Eu queria terminar No fundo No fundo Eu queria terminar Pra vir até você Eu queria finalizar um ciclo Né Com a minha esposa Eu queria terminar Com a minha esposa Com o meu namorado Com a minha mulher E eu queria vir até você Assim O que que eu O que que eu não te confesso O que que eu guardo É isso Que meu maior desejo É esse Eu queria fazer isso Mas assim Eu não sei Como fazer Eu não sei com você O que fazer Sabe o que eu tenho Eu tenho medo Porque assim Você pra mim É Nossa Não tem nem como falar não Eu não tenho como descrever não Você é o supra sumo Da beleza Assim E sensualidade Eu não vejo Ninguém Na vida Sabe assim Eu consigo Não tenho olhos Pra outras pessoas Eu não consigo Parar de te olhar Eu não sei Parar de te olhar Então essa pessoa Só tem olhos Pra você Tá gente Então é isso Eu só tenho olhos Pra você Você é muito sensual Pra mim É uma coisa De outro mundo É muito louco Diferente Mas o que que eu tenho medo Eu tenho medo Que você possa Achar Um dia A grama do vizinho Mais verde Ou que eu faça isso Novamente Porque eu fiz isso Com você Né Eu tenho medo De Ah tá Eu pego Termino esse relacionamento Mas será que alguma coisa Vai me saciar No final das contas Será que eu não vou Ficar achando Que sempre a grama do vizinho Tá mais verde Sempre Sabe E não é justo isso com você Mas eu tenho esse medo Porque no fundo No fundo Eu sou insegura Eu preciso arrumar Algumas coisas dentro de mim É isso Eu morro de medo De Vou largar minha esposa Beleza Eu vou até você Mas será que eu não vou Eu sou compromissado Do meu sentimento Plena consciência Do que eu sinto Por você Só que o problema é Eu acho que eu sou Meio pipa voada Né Carta da tartaruga Lá tá gente Eu sou meio pipa voada Eu sou meio É isso Eu não sei Se eu consigo Ir E ficar Num lugar Isso é justo com você Não é justo com você E aí eu fico maluco Né Eu fico maluco Porque Tá Eu largo uma coisa séria Que eu tenho Né Com uma pessoa Eu tenho uma coisa estável Com uma pessoa Né Eu guardo essa coisa estável E vou até você Porque assim O que eu sinto É absurdo 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 O que eu sinto Eu sinto muito Muita Paixão por você E eu não consigo descrever Então assim Eu fico Abismado Absurdado Então na verdade No fundo No fundo Eu tenho dúvidas Eu tenho dúvidas Porque eu queria Completar ciclo Mas no fundo O que eu tenho É esse medo Da falta De não ter É Como é que fala Eu tenho medo Da falta De não ter um Um Como é que eu posso Falar isso gente De eu não ter Nunca ser preenchido Né De eu nunca ser preenchido Porque no fundo No fundo Quem precisa me preencher Sou eu mesmo Mas assim É inegável Tá É inegável Gente Eu vou parar por aqui A mensagem Eu já leio aqui Os bilhetinhos Mas assim O que é que acontece Essa pessoa Ela sente muito por você Mas ela tem dúvidas Porque ela sempre acha A grama do vizinho Mais verde E ela se sente pipa voada Ela tem medo Ela tem medo Essa pessoa De entrar No relacionamento Ela termina No relacionamento Entra com você Mas nunca se saciar Ela tem medo De Que Ela vá até você E Sabe É injusto pra você E pra ela Ela sente muito fogo Muita paixão Muito tesão Ela sente Ela sabe É nítido pra ela Mas ela tem medo Aqui De Isso ela não conta Pra você Ela tem medo Aqui De nunca se saciar De sempre ficar na falta Sempre ficar na falta Na falta Na falta Eu senti que essa pessoa É bem disfuncional Eu tomaria um cuidadinho Beleza Bem disfuncional Não quer dizer Que ela não sinta tesão Que ela não gosta de você Ela gosta Mas é um mistério É um mistério Porque essa pessoa Precisa ser inteira Primeiro Então aqui Tá precisando Uma cura Tá precisando muito De uma cura aqui Mas aqui É tipo um triângulo Entendeu De verdade Não consegui Não ler Sem ser Porque ela tem Algo estável Com alguma pessoa E aí Ela tem medo De se entregar Se não for triângulo Que eu duvido A maioria é Essa pessoa Tem medo De se entregar Porque ela pode achar Ela já fez isso Com outras pessoas Ela já fez isso Com outros relacionamentos sérios Ela se entregava E aí partia pro próximo Partia pro próximo E coisa assim Né Ela sente que é pipa voada Beleza Aí tem aqui Mensagens dela pra você Quero te fazer uma surpresa Eu tenho um presente Pra te dar Ou seja Surpresas Eu te conheço De outras vidas Claro Ela que sente É muito forte Não acreditava Em amor Até te conhecer Não vi muita Carta de amor Vi carta de tesão Não caiu uma carta De copas aqui Não Tá Sei que você Não precisa Mas eu tenho Instinto protetor Gostaria de cuidar De você Eu preciso amadurecer Precisa amadurecer Você precisa olhar Pra dentro Esta pessoa Precisa olhar pra dentro Se você Tá em contato Com essa pessoa Ainda fala Você precisa falar Com ela Olha Meu filho Se você não Preencher Sua própria copa Se você não Eu fico Quem love Tem certeza Daquilo que ela sente Ela Assim né Ela sente muito Paixão e tesão Mas ela não sabe Que é isso Ela não sabe Que é amar fixo Ela acha Que ela vai partir Pro próximo Assim que ela tiver A oportunidade Ela se sente Uma pipa voada Ela se sente Quebrada Gente se essa pessoa Te fala que é quebrada Confia Porque essa pessoa É quebrada Ela precisa ver Primeiro o que Ela quer na vida No fundo No fundo É se amar Ela precisa olhar Pra dentro E se amar E depois ela partir Pra sei lá Cara Ver se ela consegue Ter um relacionamento Mas não ficaria saudável Porque gente Ela estaria com você E ficaria pensando Em outras possibilidades É mais ou menos isso E é o medo dela Então ela não acha Justo com você Mas ao mesmo tempo Ela fica te levando Em banho mania Não é mesmo Gente Por enquanto É isso que eu tenho pra vocês Um grande beijo E até